Opa, vamos transar aí o pagodezinho gostoso pra galera, vamos lá? Uma boa? Então é o seguinte, ó, festa dos pescadores de caixa Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a freio a dar um corte do fogo Eu vou te flambuzar de águas de fogo Um bumbum baixo e com o corte do fogo Vem aqui, eu te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, eu te quero do meu lado Nosso amor já faz seu sofá Vem aqui, eu te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a freio a dar um corte do fogo Eu vou te flambuzar de águas de fogo Bumbum baixo e com o bumbum baixo e com o bumbum baixo e com o fogo E aí? Como a bumbum faz esse eu te engordar? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Dá um bom do girando o bracinho aí Vamos lá, sim, vamos lá Sou seu namorado Vem, vem E com o donado Vem, vem, vem Para a filha Sou seu namorado Vem, vem E com o donado Vem, vem, vem Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a freio a dar Precoce do fogo Eu vou te não cruzar De águas de fogo Bumbum baixo e com o bumbum Precoce do fogo Vem aqui Te quero do meu lado Só tem esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado Olha, moleque Eu só vou te transformar Vem aqui Te quero do meu lado Só tem esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a freio a dar Precoce do fogo Eu vou te não cruzar De águas de coco Bumbum baixo e com o bumbum Precoce do fogo Opa, vou fazer seu freio a dar Ê, 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 ê Sou seu namorado, vem, vem, quem garota nada? Vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem, quem garota nada? Vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem, quem garota nada? Vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem, quem garota nada? Vem, vem, vem Sou seu namorado, vem, vem, Nicola Donado, vem, vem, vem